Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Já tô aqui numa salinha com inscritos. Na realidade eu tava no lobby aqui e o moleque me chamou aqui, Lennon e tal. Ah cara, sou teu inscrito. Comecei a conversar com ele no chat do lobby aqui e a galera cria sala, cria sala e a gente começou a criar sala. E muita gente colou aí, quase todo mundo aí que conhece o canal, foi muito legal. E acabei que eu criei e vamos ver aí o que foi que deu. Já queria agradecer o carinho de todo mundo aí. E no final do vídeo eu tô deixando aí pra vocês os salves aí de todo mundo que tava na sala, beleza? Vamos conferir o vídeo aí. Vamos lá. Vai menina, agora. Toma! Caramba, passei só a mira. Vou dar uns drops aqui, hein? Vou brincar mesmo. Eita, porra, nas costas. Vou brincar mesmo aqui, vou dar uns drops aqui, legal. Eita, peguei. Você... Peguei. Não, peguei, não. Peguei. Eita, errei feio, cara. Errei feio. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um frag legal aqui nessa salinha aqui. Salinha com os inscritos aqui. Tem que fazer um frag bom aqui, hein? Os parceirinhos aí. Opa, errei, ó. Eu quero acertar uns drops, cara. Já de antemão aí, já vou dizer que eu vou começar a dar uns treinos de modo HS aí. Tô muito mal de rifle e vou dar uns treinos aí. Pra dar uma melhorada na mira. Caramba. Tem muita gente, cara. Quando é castelo, ó. Quando é navio, assim, ó. 16 pessoas. Que não é modo sniper. Você não pode dar muita cara, não. Porque é foda. É muita gente. Bala de todo lado. E até ruim pra se desviar, né? E tudo. Peguei um. Olha. Nem vi o moleque. Caraca. Vambora lá. Já tô com 15 kills aqui. Vamos tentar fazer uma sequência aqui boa de kill aqui. Quem sabe um multi kill, né? No comecinho aí quase sai um multi kill. Caraca. Peraí, peraí. Deixa eu me concentrar aqui. Deixa eu me concentrar aqui que o moleque rushou ali naquele... Do lado do container ali. Tá difícil de eu passar aqui. Passei. Eita, a granada zona aqui veio. Veio foda agora. Peguei um. Bora, bora. Ruxa pra cima deles. É bem rushado. Gosto é rushado aqui, ó. Ó. Isso, moleque. Vem. Vem na faca, safado. Vem. Toma um drop. Ah, nas costas. Esse abdel. Abdel. Acho que é abdel. Joga muito, moleque. Caraca. Tô só morrendo. Parei de matar. Né? Dou um mirão ali. Já peguei. Opa. Nem vi esse, hein? Fiz só pular. Ó, o moleque já rushou aqui. Granada e tudo. Tome outra granada. Tô com 7 HP. Tô só merda. Vai, 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 vai. Era de se prever aí. Bora, bora, galera. Vamos fazer alguma coisa aí da vida, pelo amor de Deus. Meu time tá ao menos ganhando, né? Não tô matando muito, não. Fui 22 kills só até agora. Opa. Peguei bonito ali agora. Cadê? Cadê? Peguei. Toma. Vem, vem. Vem, vem. Continuar o combo. Vem, vem. Os caras só saem no respawn ali. Eita, que... Aí, meu. Peguei no drop um ali, mas a primeira foi feio, cara. O cara parado ali. Melissa parado. Cadê, moleque? Cadê? Bora rushando. Ah, meu Deus. Não, cara. Tá de brincadeira, cara. Os caras querem matar na faca, mano. Que é isso, Abdel? Caraca. Matar na faca é sacanagem, cara. É que agora eu vou usar o turbo. Peguei um. E agora eu vou ficar preso aqui, ó. E o moleque ainda vem me travar. Já puxei a AK aqui no chão, hein. Deu um drop. Já puxei a AK. Peguei dois. Peguei três. E a granada me pegou. Sentou na pipoca. Caramba. As granadas andando aqui no navio são foda, cara. É muita granada. Tem que fechar pelo menos 50 kills, né, cara? Pra não ficar feio, né? Boa. Eita. Muita gente. E eu não acerto ninguém. Peguei dois. É muita bala, cara. Bala pra todo lado. Jogar navio todas as armas é tenso. Mas é bom pra treinar. Acabei que eu peguei dois ali, ó. Acho que o cara tava miado de trás. Senão eu não tinha matado. Olha esse cara da Tchinsal aqui. Pera aí. Deixa eu pegar ele aqui. Eita. Erra bala mesmo. Erra bala mesmo. Ah. Foi dar o drop. Foi dar o drop. Ah. A bala não saiu, cara. Olha. De novo, cara. Meu Deus. Tô apertando antes. O cara querendo faca, cara. O cara querendo faca, cara. Eu tava miado. Essa bisa aí é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Peguei. Peguei. Bora, bora. Puxa pra cima deles. Ah. Ainda matei um. Ainda matei um de M16. Vacilo. Não era pra ter dropado, não. Vai, 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 vai. Pra cima. 47 kill aí. Bora tentar fechar os 50. Que é a nossa meta de salas com 150 kill, né. Pelo menos 50 kill. Bora pra cima. Bora pra cima. Que eu quero fechar esses 50 kill aí. Vai, 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 vai. Isso. Dead animal, moleque. Eita caramba, miei todo mundo e não peguei nada. Puxar o barretão aqui agora. Ah, acabou. Ah, galera. Faltou um kill. Galera, já queria agradecer o Guilherminho, o Clone, o Victor, Melissa, Ralph, Liseguto, Kauan, Val777, Fogo Vermelho, Abdel, LocoS7, Prince Petri, Do, Don, Don, Donado, Daytonado, Deve ser. Um, dois, três, quatro. Sirfest. Pequeno Patif. Magrinha SZ. HourFelipe. CPT Marley. MH Perigo. Valeu, galera. Tamo junto. Você, mete o teu like aí que você me ajuda bastante. Fui. In the Spider-Week